A nepolitana, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª frase. A 1ª e a 2ª são iguais. Vai ficar assim. Corda Ré, 1º dedo, 2ª, 1ª e fica. Agora o arco rápido no Ré e 3 vezes no Lá. Então, 1ª e a 2ª. A 3ª é o 1º dedo, o 2º, o 3º e o 2º. O 1º. E agora o 2º, 1º, 1ª, corda Ré e 1º. E 2º. Então fica. A 4ª. O 1º dedo normal no Ré. O 2º dedo lento, rápido no Lá. Rápido. O primeiro dedo normal, acorda lá e viaja com o nó. Este dedo põe um bocadinho de peso no arco e faz um círculo. Este dedo é muito levezinho, sem fazer força nenhuma.